Como inibir o catabolismo muscular em treinamento aeróbico? Eu sou o professor Fábio Sesquindo, viajando pela Fisiologia, e hoje vou mostrar uma estratégia bacana pra você. Bom, vamos lá. Toda vez que a gente fala de treino aeróbico, toda vez vem na nossa cabeça a seguinte relação. Eu vou fazer treino aeróbico, e o treino aeróbico induz a respostas de hormônios catabólicos. E esses hormônios catabólicos vão agir, por exemplo, na célula adiposa, e vão agir no músculo esquelético, induzindo a respostas de catabolismo. No caso da célula adiposa, a resposta de catabolismo é pegar a molécula de triglicerídeo, que é a gordura armazenada, quebrar essa molécula em ácido graxo e glicerol, pra que elas possam sair de dentro da célula de gordura, ir para o sangue, o sangue transportar até o músculo esquelético, para que essas moléculas sejam aí consumidas como fonte de energia. No caso do músculo esquelético, os hormônios catabólicos vão agir no músculo esquelético, e vão induzir a resposta de catabolismo proteico, ou seja, vão quebrar as estruturas proteicas, principalmente das membranas da estrutura da célula muscular, então das linhas Z, das membranas mitocondriais, e obviamente vão criar aí resposta catabólica e vai perder massa muscular. Obviamente que a grande maioria da galera que quer treinar e quer emagrecer, mas também quer emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Então, a grande maioria das pessoas não querem perder gordura e junto perder músculo. As pessoas querem perder gordura e ganhar o músculo pra ter uma estética aí, um pouquinho mais bonita, mais adequada. Não é isso? Então, existe um certo dogma que é uma coisa assim, treino aeróbico cataboliza músculo. Então, se eu não quero catabolizar músculo, então eu logo não vou fazer treino aeróbico. Eu vou suspender o treino aeróbico e vou entrar, obviamente, com treinamento de força. Então, a primeira coisa que eu quero dizer pra você é que sim, o treino aeróbico pode acelerar o catabolismo muscular, mas isso não é sempre verdade. Existem condições onde o treino aeróbico não apenas não induz a catabolismo muscular, mas pelo contrário, ele induz a aumento da taxa da síntese proteica mitocondrial e também da síntese proteica da fibra muscular, inclusive induzindo aí as respostas de hipertrofia muscular. Então, pra gente entender tudo isso, como funciona, eu preparei um slide aqui pra ficar mais claro pra nós, beleza? Então, vamos entender. Vamos imaginar que esse retângulo aqui é um músculo esquelético, tudo bem? Legal. Vamos imaginar que aqui é o hipotálogo, que fica aqui no centro da cabeça, mais ou menos na altura, aqui no centro, entre os seus dois olhos, beleza? Aqui nós temos a glândula hipófise, então porção anterior, porção posterior, e aqui nós temos o córtex da glândula suprarenal, beleza? Então, quando a gente fala no catabolismo muscular em treino aeróbico, logo a gente pensa no famoso hormônio cortisol, um hormônio catabólico que vai catabolizar a célula adiposa, o estoque de gordura, mas também vai catabolizar o músculo. Então, olha que interessante. Quando nós temos um estresse, o que é estresse? É qualquer estímulo que possa ser percebido pelo hipotálamo como agente agressor. Então, a dieta é um estímulo, uma notícia ruim é um estímulo, e treinar aeróbicamente, assim como qualquer treino, também é um estímulo. Então, vamos imaginar que eu comecei o meu treino aeróbico, beleza? Então, o treino aeróbico, eu comecei a correr, comecei a pedalar, começou a aumentar a temperatura, começou a ativar o metabolismo, a temperatura interna aumentou, comecei a ter sudorese. Então, o estresse fisiológico que o treino provoca, isso é percebido pelo hipotálamo, beleza? Legal. O que o hipotálamo faz? O hipotálamo, ele estimula a hipófise anterior a produzir e liberar um hormônio no sangue chamado hormônio adrenocorticotrófico. O que é o hormônio adrenocorticotrófico? Ele é um hormônio que vai agir no córtex da glândula suprarenal e vai estimular o córtex da glândula suprarenal a produzir e liberar no sangue o hormônio cortisol. O hormônio cortisol sendo liberado, ele vai agir na célula adiposa, mas também vai agir aonde? No fígado e no músculo. Lá no músculo esquelético, o que o cortisol vai estimular lá? Já que hormônios são sinalizadores, eles vão sinalizar a célula, dar um comando para a célula fazer alguma coisa. Então, o cortisol, aqui no músculo esquelético, ele estimula a mobilização de proteínas, ou seja, ele vai ativar enzimas, que são enzimas que vão quebrar as estruturas proteicas do músculo justamente para liberar aminoácidos para ficar livre ali dentro do músculo e também aminoácidos vão ficar livres no pool, ali no líquido extracelular, beleza? Então, é por meio desse mecanismo que o cortisol vai induzir a degradação proteica no músculo. Daí que surge o dogma das pessoas imaginarem que o treino aeróbico cataboliza o músculo. Agora, a grande questão é a seguinte, o que você pode orientar o seu aluno, você que é personal, trabalha na academia, no estúdio, o que você pode orientar os seus alunos que eles façam para inibir a ação do cortisol? Ou inibir, acho que é uma palavra muito forte, né? Porque o treino é inerente à liberação do cortisol. Mas para minimizar a ação do cortisol no músculo, o que minimiza isso? Presta atenção. O que minimiza cortisol são os hormônios contrarregulatórios. Insulina é um hormônio contrarregulatório do cortisol, beleza? Legal. Qual é o fator de liberação da insulina? Carboidrato. Então, isso significa que o que vai regular todo esse processo aqui, se ele vai ser mais intenso ou menos intenso no músculo, é um fator ligado à glicemia. O que é glicemia? É a quantidade de glicose no sangue. Se você tem uma ingestão pré-treino de carboidrato adequada, se você tem uma ingestão de carboidrato, principalmente líquido, durante o treino adequado, e após o treino adequado, obviamente que absorvendo a glicose no sangue vai criar um contraponto na insulina. Criando um contraponto da insulina e mantendo a glicemia, quando você mantém a resposta glicêmica dentro de níveis adequados, o que acontece? Você cria um fator de inibição no hipotálamo para minimizar a produção do hormônio adrenocorticotrófico e minimizar a produção de cortisol e minimizar a ação do cortisol no músculo esquelético. Então, para quem o treino aeróbico vai ser catabólico no músculo? Para aquele sujeito que vai treinar em uma situação não alimentada. Para aquele sujeito que vai treinar numa ingestão de carboidrato muito inadequada. Para aquele sujeito que está em dieta low carboidrato. Para aquele sujeito que está a 20 horas de jejum. Ah, então o jejum emagrece rápido, emagrece até, emagrece. Só que não quer dizer que você está perdendo de cada um quilo, você não está perdendo um quilo de gordura. Você deve estar perdendo algumas gramas aí de massa muscular. E para manter o peso depois de perder, é essencial manter a massa muscular. Então, não é sempre verdade que o treino aeróbico é catabólico no músculo. Ele é catabólico quando a sua ingestão quilo calórica total estiver abaixo, quando a sua ingestão de carboidratos estiver abaixo. Agora, se você organiza tudo isso, o treino aeróbico, pelo contrário, ele vai induzir respostas hipertróficas no músculo. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando isso também. Então, para contra-regular a ação do cortisol, é glicose e insulina. Onde você vai buscar a glicose? No suplemento, no sachê, no líquido lá, que você toma com maltodestrina, na sua alimentação. Mantendo a taxa glicêmica, obviamente você vai minimizar a ação do cortisol. Para encerrar o vídeo, vou dar uma outra dica fenomenal para você. Quer ver que é interessante? Mas antes disso, você que gosta de fisiologia de exercício, tem o nosso curso de fisiologia de exercício, onde eu te ensino a usar fisiologia de exercício no dia a dia. O que você faz no dia a dia? Prescreve treino. Então, eu te ensino como usar fisiologia de exercício para prescrever treinos individualizados para os seus alunos. Clica no link que está na descrição do vídeo para você conhecer todos os detalhes e tem desconto lá para você. Então, agora eu vou te dar uma outra informação. Presta atenção. O que é gliconeogênese? Fabricação de glicose a partir de substâncias que não são derivadas do carboidrato. Por isso que é glico de glicose, neo que é novo, uma nova glicose, gênese e formação. Então, você quer ver o que é interessante? Pensa um dia que a tua agenda de personal está lotada. Está lotada e é aquele dia que você consegue parar, que você mal consegue parar para almoçar. Beleza? Pensou? Legal. Você já reparou que você está lá dando aula de personal e de repente você sente uma fomezinha? Sim, professor, eu sinto fome. E aí não dá tempo de você almoçar porque você tem só 20 minutos de almoço e aí o aluno quer conversar, quer sua atenção, você dá atenção para ele e você não almoça. Aí você começa a sentir aquela fome, aquele mal estar, a boca assim grudando, aquela fome, mas aí chegou o próximo aluno. E aí o que é que você faz? Você vai dar o treino, sem se alimentar. Você já reparou que durante o treino a tua fome passou? A percepção de fome passou? Sabe por quê? Porque é o seguinte, se tu está com fome, o nível de glicose no sangue deve ter diminuído. Quando diminui o nível de glicose no sangue, ativa um hormônio chamado grelina lá no estômago, que é liberado no sangue, vai aqueir aqui no hipotálamo e vai dizer para o hipotálamo assim, ô hipotálamo, o nível de glicose no sangue baixou. Faz o Big Tiger sentir fome para meter a boca no carboidrato, para regularizar esse troço para mim. Só que aí você não comeu. A hora que o teu hipotálamo fez você sentir fome e perceber que você não vai colocar a boca no carboidrato, o seu hipotálamo fala assim, ah, é Big Tiger? Olha o que eu vou fazer, Big Tiger! Ó, vou estimular a hipófise, libera aqui, estimula aqui, aumenta cortisol, o cortisol vai agir no fígado e vai estimular o fígado a produzir nova glicose e liberar essa glicose no sangue para aumentar um pouquinho a sua glicemia, para passar mais sangue com glicose lá no estômago, para diminuir a produção de grelina pelo estômago, para aliviar a sensação de fome do teu hipotálamo. Então, de novo, carboidrato é o que manda, para com esta coisa de querer fazer dieta muito low, carboidrato sem organização, isso ferra a tua fisiologia, beleza? Respondido à pergunta? Então, deixe um like agora no vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, faça as suas perguntas, porque a sua pergunta pode virar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Não está inscrito no canal, faça a inscrição, terças e quintas, às 21 horas, um novo vídeo para você. Um grande abraço e um ótimo dia!